Passou o elevador Você não matará meus aliados Passou pra ai Passou pra ai boleto Elevador derrubou? Aham Não, tudo aqui Tô bom Tô bom Tô bom Guardo de choque Pá matei Vários A Nossa Pai que eu matei Pai que eu matei Pai que eu matei Pai que eu matei Rampa Um rampa e um na frente da rampa Em cima do negócio Resta um inimigo Resta um inimigo Atenção Pega esquerda Pega a linha Guardo de choque Desterminei Acabou, acordou, acordou Acabou, acordou Fica a linha Tô liberando alguém Tô para pegar na... Na man Tô oi, depois man Caramba Meu bem já Entra o B. Eu tenho uma lag aqui, velho. Spike plantada. Lando de choque. Lando de choque. Sem chance. Tomar menos 100, menos 22 do outro. Caralho. Depusa aí, depusa, depusa. Ela tá explotada. Boa, boa. Boa, nice. Nice, nice, nice. Revelando a área. Passou um escuro pro ar. Eu encontrei. Antes curei a jet, velho. Se eu tenho ult, eu posso dar back rápido. Tinha um double dodge aí. Ai, caralho. A gente tá entregando a primeira kill pros caras, velho. Vamos postar no B, eu sei. Cai. Tem o ultimo, né? Certo, desculpa. Você não matará meus aliados. Tem o ultimo. Estão aqui. Eu. Sou um, pacador. Vai direito aí. Vai escorrer. Fale escorrer. E aí 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 Jogaram muito que sozinho tudo E aí E aí E aí E aí Então E aí O terror de passado Eu sou um caçador Nossa Boa 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 3 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 4 3 4 4 4 5 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 6 6 6